É verdade, meu senhor, essa história do sertão Padre Vieira falou, o jumento é nosso irmão A vida desse animal, Madre Vieira escreveu E na pia bate-se mal, ninguém sabe o nome seu Pagre, bora, dojeque, babau, brecha, o europeu Anda a luz e marca a hora, brequedé e azulão Alicate de imbão, esqueletão e quarteirão Tudo isso, minha gente, é o jumento nosso irmão Ele tem tantas virtudes, ninguém pode caçoar Conduzindo o ceguinho, porta em porta, mendiga O pobre vem no jubaio, um irmão pra lhe ajudar E na fuga para o Egito, como o jogo anunciou O jaguinho pra dança forte, que levou nosso senhor O jumento sempre foi e sempre será o maior desenvolvimentista do sertão Carregou água, ajudou o Brasil a se desenvolver Carregou água pra casa do homem, pedra, cal, cimento, tijolo, telha Fez açude, estrada de rodagem Fez a fé nesse fio de montaria O jumento é bom O homem é que é mau E quando o pobrezinho não aguenta mais o peso de uma carga Que se deita no chão Você pensa que o homem chega e ajuda o bichinho a se levantar Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele É, jumento é bom O homem é que é mau O homem só presta pra apelido do jumento O pobrezinho, rapaz, tem apelido que não acaba mais, velho É babau Bregueço Imar do cão Fofaxão Musqueiro, corneteiro, seresteiro, cineiro, relógio É Ele dá o acertão, acertão Astronauta Estudante Professor E advogado das bestas É chamar de estudante Que o aluno quando não sabe a lição de casa O professor grita logo de lá Você não sabe é porque você é um jumento Olha o estudante pra se vingar do teu apelido jumento professor Olha Porque o professor ensina a ler de graça Quem ensina a ler de graça é o jumento Olha aí, ó A E I A U U Silone 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 Só não aprende a ler que ele não quer Esse é o jumento, meu irmão Animal sagrado Serviu de transporte pra nosso senhor Quando nossa senhora é pirritotinho Vocês que conhecem muito jumento Tem gente aí que conhece muito jumento Paga o acto